Estamos aqui em Buqueirão, nada mais nada menos do que dentro do açude de Buqueirão. Dentro do açude eu digo assim porque aqui neste local, como vocês estão vendo, nesse local quando o açude está cheio, é coberto. Estamos aqui hoje para cantar uma música que eu compus da minha autoria, falando na seca, incluindo meu querido Buqueirão que se encontra nessa situação. É como se diz, não é culpa dos homens, não é culpa nossa, não é culpa de ninguém. É a natureza e está nas mãos de Deus. Hoje estamos aqui com ele seco, amanhã depois poderemos estar passando aqui de canoa de barco com ele cheio. Então vai meu apelo. Aos governantes do meu país, do Nordeste, da Paraíba, primeiramente a Deus, para que mande chuva para o nosso querido Buqueirão. Aí eu replico. Olhando as águas que eram tantas, bate a tristeza e as lágrimas dos olhos caem. Vendo as nuvens que se encantam, parece até que não vai chover mais. Mas eu tenho esperança, e confio em Deus que é nosso pai. Que ainda vejo algo em abundância, nesta cidade onde fui criança, como se via tempos atrás. Minha terra, meu torrão, oh querido Buqueirão, tu és a rainha das águas, da pesca e da plantação. E hoje venho te visitar, dá vontade de chorar. Lembrando os momentos felizes, que viviam de meu lugar. Olhando as águas que eram tantas, bate a tristeza e as lágrimas dos olhos caem. Vendo as nuvens que se encantam, parece até que não vai chover mais. Mas eu tenho esperança, e confio em Deus que é nosso pai. Que ainda vejo algo em abundância, nesta cidade onde fui criança, como se via tempos atrás. Que ainda vejo algo em abundância, nesta cidade onde fui criança, como se via tempos atrás. Minha terra, meu torrão, oh querido Buqueirão, tu és a rainha das águas, da pesca e da plantação. Hoje venho te visitar, dá vontade de chorar. Lembrando os momentos felizes, que viviam de meu lugar. E aqui fica o meu apelo, aos governantes do meu país, do meu nordeste, da minha Paraíba. Para que prossigam com a transposição do Rio São Francisco. Para que venha suprir a necessidade d'água do nosso querido Buqueirão. Barajos Alexandre